Bem forte que é pra Jesus e Ele merece, diga graças a Deus, boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém vencedores, com muita alegria nós estamos aqui, mais uma quarta-feira da Sagrada Família, hoje em específico um dia muito especial, também onde nós participamos de uma consagração muito forte, também em prol da sua casa em nome de Jesus, creia Anís, você é um propósito de Deus, a sua casa é um propósito do Senhor, talvez aqui muitos que adentraram a casa de Deus hoje estão passando uma luta muito grande, muito difícil até muito complicada, mas tem situações que a Bíblia relata que às vezes Deus vai permitir até pra que a sua fé ela venha a ser provocada, sabia disso? No segundo livro das crônicas, capítulo 7, estava esse versículo hoje pela manhã, o 13 e o 14, o 14 que às vezes nós citamos aqui na igreja, o 13 diz assim, o próprio Deus falando, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diga graças a Deus, veja que no versículo 13 parece que Deus lhe permite até que você venha passar por uma situação de adversidades, tudo isso é pra que a sua fé ela venha a ser provocada, pra que você não venha aceitar o ataque do inimigo contra a sua casa, você é o representante direto, o coluno espiritual da sua família, então você tem que ser uma pessoa inabalável na fé em nome de Jesus, então aproveite cada momento que você tem que ir para buscar, rasgar o teu coração, consagrar o teu lar diante da prensa do Senhor e você vai ver, a partir de hoje, grandes coisas acontecer dentro do seu lar em nome de Jesus, se você crer pela fé, você já pode chegar na tua casa hoje e ver o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, tudo transformado em nome do Senhor Jesus, quem crer diga graças a Deus, desejo um ótimo curto pra quem está próximo a você com muita alegria no coração, fala meu irmão, hoje é um dia muito especial, onde a sua casa está sendo alcançada, pela graça de Deus, quem crer diga graças a Deus, levanta suas mãos então para os céus agora, fecha os teus olhos, em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos diante da tua presença, diante do teu altar, e hoje é um dia muito lindo, muito especial, aonde o teu povo, meu Pai, desfrutará da tua presença, esta casa, meu Pai, verdadeiramente terá um encontro contigo neste culto, eu queria que nesse momento você sentasse, apresentasse a tua casa, você orasse pelo teu lar neste momento, prepara o teu coração, meu irmão, prepara o teu coração, para que neste culto você venha a ser surpreendido, Pai, todos nós que estamos aqui, precisamos de ti, necessitamos da tua palavra, da tua ajuda e da tua direção, consagre, meu irmão, o teu coração, consagre tudo que é teu, consagre o teu lar, o Senhor, e tudo aquilo que você for fazer, vai dar certo, em nome de Jesus, e assim nós te adoramos, ó Pai, receba o nosso louvor, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, mais uma vez com fé, junto a ti, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, quero ser, quero ser, vás em tuas mãos, pra te exaltar e adorar, vem moldar, vem moldar, o meu coração, e todo o meu ser, vem inundar, quero mais, quero mais, Senhor, muito, 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 muito Quero mais, Senhor, muito, muito mais, Senhor, eu quero mais de Tua presença. Levanta suas mãos, declara e mergulha, mergulha no frio de amor, e me embriagar no Teu poder. Transborda nas águas do louvor, e te me aconchegar, te conhecer, mergulha no rio de amor, e me embriagar no Teu poder. Transborda nas águas do louvor, e te me aconchegar, te conhecer, te conhecer, te conhecer. Te conhecer, te conhecer, te conhecer. Te conhecer, te conhecer. Te conhecer, te conhecer. Junto a Ti, Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, Junto a Ti, em Tua presença, com mais fé, Junto a Ti, Aleluia. Junto a Ti, Junto a Ti, em Tua presença, em Tua presença. Levando suas mãos, declara e quero ser. Quero ser, quero ser. Faz em Tuas mãos, pra Te exaltar e adorar. Vem voltar, vem voltar, vem voltar, o meu coração, e todo o meu ser. Mais uma vez, declare, quero ser. Quero ser. Quero ser. Quero ser. Vaz em Tuas mãos, pra Te exaltar, pra Te exaltar e adorar. Vem voltar, vem voltar, o meu coração, e todo o meu ser. Vem voltar, vem voltar, o meu coração, e todo o meu ser. Vem voltar, vem voltar. Pai, Pai, nós Te agradecemos, Jesus. Por esse momento único e especial. Porque nós estamos juntinhos de Ti. Isso é o que nós queremos, pela fé nós estamos aqui. Nós queremos que o nosso coração, meu Pai, venha ser preparado. Para sermos surpreendidos deste culto. Eu quero ver, meu Pai, essa pessoa saindo aqui alegre, feliz, sorridente, cantando louvores ao Senhor. Creio que a resposta já vem em nome de Jesus. Diga, Senhor, muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Diga, eu creio que eu e minha casa estamos juntos de Ti, em nome do Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Rei, que Ele merece. Vem forte, que é pra Jesus. Diga graças a Deus. Quem está feliz, diga, ô glória. Mas tem pessoas que não falaram, ô glória. Diga, Deus me livre. Vou perguntar mais uma vez se você está feliz. Você vai dar uma glória a Deus bem forte, pra ele ver ganhar o Satanás. Amém? Vamos lá? Quem está feliz, diga, ô glória. Pastor, eu...